Falar do Rei de Copas no domingo pela rodada 28 da Série B, a nona do retorno, o Cruzeiro recebe o Brasil de Pelotas no Independência. E com um desfalque importante, Marcelo Moreno não joga. Chegando com informações do time azul, do time da toca, pra toda a Nação Azul 5 estrelas. Fala comigo, chega pra roda, boa noite, repórter Sombra. Alô, alô, Samuel Venâncio. Boa noite, alô, Nação Azul, alô, amigos ligados no apeto final da Itatiaia. Estamos chegando pra falar do Cruzeiro aqui na Rádio de Minas. O time do técnico Vanderlei Luxemburgo, que voltou hoje de Campinas, depois do empate, mais um na Série B, 1x1 com o Guarani. E agora o Cruzeiro tem compromisso importante domingo, 11 horas da manhã. É jogo contra o Lanterna, Brasil de Pelotas, que atravessa um momento terrível na Série B do Campeonato Brasileiro. Mas a gente sabe que não tem jogo fácil pro Cruzeiro na competição. E o Brasil vem, então, pra desafiar o time Celeste na manhã de domingo na Arena Independência. Os ingressos seguem sendo vendidos. Cruzeiro chamando o torcedor pra que tenha um público bom. Cruzeiro sabe que com a torcida a história pode ser diferente. Com a torcida já tá difícil? Sem a torcida fica mais difícil ainda. Então, por isso, a convocação pra o cruzeirense que puder ajudar neste momento pra comparecer domingo, às 11 da manhã, na Arena Independência. Cruzeiro voltou de Campinas, jogadores foram liberados. A reapresentação nesta sexta-feira à tarde. O técnico Vanderlei Luxemburgo terá dois dias pra preparar o time que joga contra o Brasil de Pelotas domingo, às 11 horas da manhã. Sabendo que Marcelo Moreno não estará em campo. O jogador nem voltou com a delegação, ficou em São Paulo pra já se apresentar à seleção da Bolívia. A Bolívia faz três jogos nesta rodada tripla das eliminatórias contra o Equador em Guayaquil. Depois recebe Peru e Paraguai. E a Bolívia utiliza aquela data limite, a data FIFA. Então, o Marcelo Moreno já viajou pra adaptação também à altitude, por mais que o primeiro jogo contra o Equador seja em Guayaquil, no Equador. Com isso, ele fica fora domingo contra o Brasil, contra o Coritiba na outra semana, na sexta-feira. Provavelmente também contra a equipe do Botafogo. Tem que ver ainda a tabela que vai ser desmembrada pra saber as datas deste jogo contra o Botafogo e também do jogo diante da equipe do Havaí. Sem Marcelo Moreno, Thiago, Zé Eduardo e o Sobs, que volta de suspensão, são as opções pro técnico Vanderlei Luxemburgo. Claro que Rafael Sobs correndo por fora. Agora, o Vanderlei terá a volta do Matheus Pereira, lateral esquerdo, que cumpriu suspensão pelo terceiro cartão amarelo. E a volta do volante Adriano, que cumpriu suspensão porque foi expulso depois daquela confusão na derrota para o CSA. E, além disso, o Vanderlei terá a volta do Marcinho Meia, que já treinou normalmente com bola. Vinha de um incômodo no pé, no pé direito. E o Marcinho tá liberado, então, pra retornar, pra ficar à disposição do técnico Vanderlei Luxemburgo. Nenhum outro problema de ordem médica e nem de suspensão do empate diante da equipe do Guarani. É o Cruzeiro, então, com mais opções pro Vanderlei. E ele tem esta sexta e também amanhã de sábado pra definir o time que começa. Nesta quinta-feira teve um resultado importante no Sub-20. Empatou com o Atlético Clássico em Betim. E o Cruzeiro garantiu vaga na finalíssima do Campeonato Mineiro. Vai enfrentar o América com essa classificação. Cruzeiro também garante vaga na Copa do Brasil Sub-20 em 2022. Já no Sub-17, uma boa campanha fez o time do técnico Mário Henrique. Mas o Cruzeiro foi eliminado pelo Flamengo. Perdeu por 3x1. Estádio Luso Brasileiro, no Rio. O Cruzeiro eliminado nas quartas de final do Sub-17. O time ainda disputa, nesta temporada, o Campeonato Mineiro da categoria. E só pra completar um pouco mais, unidos pelo Cruzeiro. Fazer uma homenagem e parabenizar esse grande ídolo aí do Cruzeiro. Perto de completar mil jogos e que ele possa completar esses mil jogos aí. Tendo uma grande atuação nesta temporada. De muitos anos aí o Fábio vem tendo grandes atuações. Apesar do time não estar bem na tabela. Mas é um grande jogador. O maior ídolo da história do clube. Que mais vestiu mais vezes a camisa do clube celeste. Fábio Davidson Lopes Maciel. Esse é o nome dele. Simplesmente ou simplesmente Fábio. Completa aí. Que está completando 41 anos nesta quinta-feira. Um grande jogador que conquistou muitos títulos pelo clube. Apesar aí que vem demonstrando o grande sentimento que ele tem por este clube também. Passando junto aí. Pelo pior momento que o clube passa, né. Que está na Série B. Durante seus 100 anos aí. E o cara vem aí demonstrando um grande respeito aí. Com a camisa do Cruzeiro. Guerreiro, são 965 partidas aí defendendo o Cruzeiro. Para alcançar os mil jogos ele terá que renovar o seu contrato. Que ainda não foi renovado. Acredito que possa se renovar. Porque é um grande goleiro. Está num bom momento. Acredito que muitos dos empates aí do Cruzeiro. E muitos outros jogos. Se deve a ele. Até porque essa temporada ele vem num bom momento aí. Junto com alguns outros jogadores. Apesar do time não estar onde poderia estar. Que era entre os quatro primeiros colocados. Eu parabenizo ele como um grande ídolo aí. Da história do Clube Celeste aí. Nação, se vocês chegarem até aqui. Eu peço apoio de todos vocês aí guerreiros. Para estar deixando o like no vídeo. Que é muito importante para nós. Do canal Unido pelo Cruzeiro. E para aqueles que ainda não é inscrito. Que possa estar se inscrevendo no canal. E aí Obrigado.